Eita, vem comigo. Vou tentar. Eu nunca cantei essa música. Amiga, perdoa seu vimento em sua vida. Mas sinto que você vive esquecida. De se lembrar que tudo terminou. Amiga, o pano se fechou no fim do ato. Você não aceitou, da vida o fato. E desse carro nada mais restou. Aquele por quem você se desespera e chama. Por quem você procura em sua cama. A realidade é muito que esqueceu. Esqueça, repassa sua vida urgentemente. Que o tempo passa em dias de repente. A gente chora o tempo que perdeu. Amigo, eu te agradeço por sofrer comigo. Eu tento me livrar, mas não consigo. De tudo que esse cara foi pra mim. As vezes eu penso tanto nele que me esqueço. E qualquer dia desses. E qualquer dia desses eu enlouqueço. Se acaso... Se acaso eu jogo a minha juventude à toa. Nas águas deste pranto. Nas águas deste pranto me perdoa. Eu me peço o tempo. Eu me peço o teu conselho sem te ouvir. Mas eu me peço o meu conselho sem te ouvir. É tudo muito mais que eu preciso. É um ar que eu necessito e não consigo. Foi e sufocando, terei que estar Amiga, se quer desabastar, contem comigo Mas se você chorar, choro contigo Amiga, peça as coisas, estou aqui Amiga, amigo Foi o melhor que deu. Obrigada pelo convite.